Agora vamos conversar com o Cristiano Beraldo, com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele voltou a falar da necessidade de um freio entre os poderes e dispositivos que possam justamente promover o equilíbrio entre esses poderes. Chegamos nesse momento, adorescemos esse debate e é preciso votar projetos que promovam esses ajustes, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Danta, Zé Maria e a nossa querida audiência que nos prestigia aqui nos pingos, nos isos, todas as noites. Sem dúvida alguma, essa discussão, Caniato, é extremamente oportuna e eu acho uma pena que ela esteja se dando nessas circunstâncias aonde as linhas foram cruzadas diversas vezes e às vezes de forma truculenta porque é sabido, a gente tem na composição do Supremo Tribunal Federal, homens e mulheres extremamente experientes e preparados. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Cristiano Beraldo, enquanto a gente ajusta o sinal dele, voltou a conexão? Beraldo, uma rápida interrupção no seu sinal, vou pedir que você retome o seu raciocínio e finalize, por gentileza. Então, a gente tem ali nessa composição do Supremo Tribunal Federal, pessoas extremamente preparadas que podem saber o que estão fazendo quando tomam uma decisão ou quando levam ao plenário uma discussão de repercussão tão ampla na sociedade, aonde o questionamento sobre os limites do Supremo fica ali muito claro e mesmo assim eles decidem dar continuidade em decisões em relação ao marco temporal, em relação ao aborto, em relação às drogas e por aí vai, claramente eles estão procurando colocar a linha de separação entre poderes um pouco mais à frente, dar mais espaço ao Supremo Tribunal Federal e isso não é saudável. É extremamente importante e necessário que o Congresso atue para reestabelecer reestabelecer essa separação aonde ela foi concebida. Então, eu espero que esse tipo de manifestação do Congresso avance, seja concretizado em leis que sejam redigidas também de forma a terem o seu objetivo, o seu propósito sem discussão. tem que ser coisa muito clara, porque também é parte da responsabilidade do Congresso entregar à sociedade leis que estabeleçam de forma muito objetiva os direitos e deveres aos quais elas se referem. Então, vamos ver, mas eu acho que essa iniciativa vai ser positiva para esse contexto todo que a gente está vendo desse conflito entre os poderes.